O programa de combate à inflação necessita de um amplo apoio do povo, de uma total identidade entre governo e povo. E parece que nós estamos verificando que existe hoje no Brasil essa mentalidade. Quer dizer, cada brasileiro hoje é o presidente. E o presidente está se sentindo como se fosse cada brasileiro. O cruzado, portanto, não é uma nova moeda. O cruzado passa a ser uma nova mentalidade. Uma mentalidade que acabou com aquela mentalidade da ciranda financeira, a mentalidade da correção monetária, a mentalidade da especulação. Agora, eu acho que nós podemos realmente, com essa coragem do povo, que é a minha coragem, com essa unidade de pontos de vista, nós podemos criar no Brasil uma nova etapa.